Olha que eu tô correndo risco aqui, hein? É, Cris. Cris é a mesma mulher. Ela botou aqui, a puta tá te mamando? Ela mandou, hein? Mandou aqui. Pô, vem aqui, fala, vem aqui, cara. Não, menino, não tô mamando, não. Que loucura. Caralho. Ela falou isso aí no zap? Os caras tão aí na porta da sua casa. Ela mandou isso no zap? Mandou, mandou. A puta tá aí te mamando? Mandou aí. Olha aí, tô te falando. Não, não, abre o zap, não. Não, tá louco. A puta tá aí te mamando, cara. Ah, mandou assim. Aí ela falou assim, agora resolve esse B.O. Ó, os caras tão aí na sua porta. Ela vai te matando, viu? Quem é isso? Você tá me botando em risco? Tá o Miguel Amara? Não, não sei, não quero nem saber. Para com você, hein, menino. Ela mora no seu dedo. Que isso? Mentira. Ela é paulista. Aham. Ela manda tudo. Mas que ela mandou, ela mandou. Não, não tô acreditando. Ela deve ter entrado na live, né, Vida, né? E a gente junto, sei lá.